Sua empresa já está na internet? Bom, seus clientes estão. Quase todos se conectam toda semana. E a metade todos os dias. O Facebook já tem mais audiência do que as novelas da Globo. E a maioria dos que estão assistindo TV navegam simultaneamente. Se sua empresa não está na web, ela está deixando de crescer. Não importa qual seja seu público-alvo, hoje em dia ele está online. E a Prima Conta sabe se comunicar com todos. Ao se conectar com seu público, nos moldamos e nos tornamos parte dele. Gerimos sua marca na internet, estreitando e fortalecendo laços com seus clientes. Trazendo resultados para sua empresa, aumentando suas vendas e seu faturamento. Entre em contato e solicite um diagnóstico da Prima Conta. Nós te ajudaremos a se tornar a melhor opção para o seu público-alvo. Prima Conta. Mais do que um login e senha. Acesse www.primaconta.com.br O A O A O A Obrigado.